Às vezes a gente se depara com vários problemas, as máquinas, ponto, cai ponto, cura, mas eu nunca tinha visto isso acontecer. De cada 10 metros dava uma falha dessa. Olha o tamanho da falha. Gente, é uma coisa muito estranha. Eu comecei a cortar o tecido e começou a aparecer essa falha. Pô, mas o que está acontecendo na mesma máquina? Aí eu, pô, nunca vi esses efeitos. Quando eu cheguei na máquina, ela parou, porque o automático desligou e tinha quebrado o fio. É, foi essa daqui, a dengosa. O que que aconteceu? Deixa eu terminar esse... O que que aconteceu com ela aqui? Eu cheguei aqui, toda essa turma de agulha dos dois lados, sem trabalhar. Simplesmente ela só estava tecendo daqui pra lá. Mas ela veio até aqui e pegou um fio só. O que eu não entendi, deu aquela falha lá, aquele quadrado lá. Aí, eu emendei o fio quebrado, porque o desligador, ele quebrou por acaso. Foi o que me fez ver o defeito. Porque, o que que ela fez? Esse cara aqui, que é o desafixador. Ela veio, pegou o desafixador e levou pra lá. Com todo o conjunto. Ele parou em algum lugar por aqui, porque onde ele encontrou, porque não estava bem apertado aqui. Aí, ela teceu dali pra lá várias vezes. Daqui a pouco, ela pegou no vírgula e trouxe ele de volta pro lugar. E ele parou aqui, porque aqui pra cá tá seco. Porque a gente bota uma gotinha de gelo brilhante aqui, né? E ele parou mais ou menos por aqui, assim, ó. Eu acredito que aqui nesse lugar do parafuso, foi onde ele sentiu um pouco de resistência e ele parou. E deu aquela falha. Daqui a pouco, ele voltou, ficou aqui. Ela ficou trabalhando e deu aquela brecha estranha lá. Então, apertei o bichinho e tá tudo certo. Mas, prestem atenção nesse desafixador ou desengate. Aquele problema, eu nunca tinha visto que eu lá. E eu até comentei com o Silvio lá, que tava comprando o rolinho da dele lá. Que é a primeira vez que eu deparei com isso e agora eu descobri. Tá aí, gente. Desengate mal apertado. E aí, gente.